Eu tenho uma notícia triste para a imensa nação riverina. Quer a foto dela, por favor? O River se despede de uma torcedora ilustre e de um amor incrível pelo Galo Carijó. Faleceu a torcedora Maria Duó. Dona Maria, com mais de 90 anos, sofria de Alzheimer. Abatida pela doença, que se destaca principalmente pela perda da memória, era comum a Dona Maria Duó cantarolar o hino do inesquecível time do coração, o River Atlético Clube. Cidade Verde Esporte e a diretoria do River Atlético Clube se solidarizam com esse momento da perda da Dona Maria Duó. Você quer ver ela cantando o hino do River? Aos 90 anos de idade, é de emocionar. Se você é apaixonado pelo Galo Carijó, vamos conferir. A bandeira de glória na mão, lutemos com o amor pela vitória do tricolor. A nossa sede, que é o orgulho de nosso torrão. A taça é conquistada com o heroísmo e sem paixão. A bandeira de glória na mão, lutemos com o amor pela vitória do tricolor. A nossa sede, que é o orgulho de nosso torrão.